Eu vou direto para a redação, é na voz da repórter Sara Medeiros. Olho no olho, ronda na tela. Uma ação conjunta entre a Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal de Rosário do Catete resultou na apreensão de um adolescente que estava em posse de uma arma de fogo. Após a comunicação de disparo de arma de fogo no conjunto Morada do Sol, as equipes foram acionadas. As diligências resultaram na localização do adolescente que portava arma na cintura e vendia drogas no município. Ao perceber a aproximação das equipes, o adolescente jogou objetos no chão do estabelecimento comercial onde estava. As equipes constataram que o material se tratava de um revólver calibre .32 com três munições, embalagens de maconha prontas para venda, além de R$ 35,50 em dinheiro. O adolescente já responde por tentativa de homicídio com o uso de arma de fogo em julho de 2022. Aplausos Aplausos